Bom, gente, acho que a gente pode dar início, e aí, à medida que as pessoas foram pedindo para entrar, a Ana vai autorizando para a gente não atrasar muito o nosso horário. Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Já iremos começar a nossa rede de conversa. Antes disso, eu gostaria de dizer que é um prazer recebê-los todos aqui. Gostaria também de ressaltar a presença do professor Alisson, que é coordenador do curso de matemática, que nos honra da sua presença, e após a palestra, no momento das perguntas, caso o professor queira fazer algumas considerações, nos colocamos à disposição. Bom, a atividade Caminhos da Pós-Graduação tem por objetivo apresentar alguns programas de pós-graduação em matemática que existem no Brasil, além de conhecermos algumas informações que podem nos ajudar em um futuro ingresso nesses programas. Para iniciar a atividade, convidamos o professor, o Programa de Pós-Graduação em Matemática, o PPMAT, da Faculdade de Matemática da UFU, a nossa famosa FAMAT. Para que, assim, possamos conhecer melhor o programa. Dessa forma, dividiremos a rede de conversa em dois momentos. O primeiro momento será de apresentação do programa, e o segundo momento para perguntas, para a gente fazer apontamentos, que podem ser realizados também a qualquer momento pelo chat, depois a gente repassa para os convidados, ou também, nesse segundo momento, por áudio. Então, eu peço que, nesse momento, que a gente mantenha os microfones desligados, né, para que não haja ruídos externos. Além disso, eu informo que a nossa rede de conversa será gravada e disponibilizada posteriormente no canal do YouTube do PET Matemática. Então, vamos lá. Para falar do PPMAT e da FAMAT, convidamos o coordenador do programa de pós-graduação, o professor doutor Alonso Sepulveda Castellanos, que possui graduação e licenciatura em Matemática pela Universidade Industrial de Santander, mestrado e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, contamos com a presença da professora doutora Rosana Sueli da Mota de Acelice, que possui graduação e licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, mestrado em Matemática pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Ela fez estágio de pós-graduação, de pós-doutorado, perdão, na área de Biométrica, no IMEC, e fez estágio sério no Departamento de Matemática e Ciências Estatísticas pela Universidade do Colorado, em Denver. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Uberlândia e também foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Matemática de 2017 a 2019. Enfim, é um prazer enorme recebê-los aqui para dialogar um pouco com a gente. Agradecemos muito por terem aceitado o convite e esperamos que seja enriquecedora as discussões. Fique à vontade, a qualquer momento nós estaremos aqui e boa rede de conversa a todos nós. Sou eu, não? Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao Grupo Peti Pontal por essa iniciativa boa que tiveram e espero que também a gente possa conversar hoje, passar alguns dados, conhecer um pouco o nosso curso, o nosso programa de mestrado aqui na UFU Berlândia. Bom, primeiro tinha me chamado a Beatriz de Alisson, mas depois, falando de mim, já me chamou de Alonso, isso mesmo, meu nome é Alonso, eu sou colombiano, sou o atual coordenador do programa de mestrado, comecei em 2019 e meu mandato vai até o final do ano. A minha área de pesquisa é a área de álgebra e gostaria de comentar um pouco, um pouco inicial, mas daqui a pouco vou pedir para a professora Rosana vai se apresentar também, vai conversar, vai falar um pouco e a gente ia colocar um vídeo que nós já temos do nosso programa, mas o nosso programa, ele começou a primeira turma em 2007, ele foi aprovado na CAPES em 2006 e ele começou a primeira turma em 2007 e até hoje nós temos formado 93 alunos, 93 mestres até ontem, ontem nós tivemos defesa de mestrado, esse ano de 2021, sendo o ano atípico, estamos tendo ainda as defesas de mestrado de forma online. espero que, bom, imagino que muitos dos que estão aqui devem estar interessados em entrar em um curso de mestrado, as portas nossas estão abertas, logo mais na roda de conversa vamos tirar algumas dúvidas com vocês, vou passar a palavra agora para a professora Rosana antes de nós colocarmos um vídeo que fala um pouco sobre o programa e depois nós vamos complementar as informações do vídeo, ok? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui, né, falando com vocês, faz tempo que eu fui no Pontal dar uma palestra, então realmente vou estar agora a falar aí com os alunos aí do Pontal, professores, é um prazer muito grande, tá? Eu não vou falar para vocês que ano eu entrei na UFO, porque senão vocês vão começar a se assustar um pouco, tá? Mas no programa de pós-graduação em matemática, no PPMAT, eu estou desde o início, que foi em 2007, nosso programa iniciou em 2007, né, aí, claro que a gente teve nossas dificuldades para a implantação, como normalmente acontece, mas estamos aí firmes com o nosso programa, nosso programa é nota 4 na CAPES, né, então estamos indo muito bem, né, e eu fui, então, coordenadora nesse, antes do Alonso, aí, 2017, 2019, num período, vamos dizer, muito mais tranquilo, né, sem pandemia, a gente tinha mais oportunidade de estar mais próximo aí dos alunos, mas continuamos, continuamos firmes com as pesquisas. Normalmente, aí, eu dou aula de equações diferenciais no curso de mestrado, e no semestre passado eu dei aula de análise numérica, aí, para a turma, né, de 2020, segundo semestre, certo? A minha área é matemática aplicada, eu trabalho com biomatemática, e, o que é biomatemática? É estudar modelos matemáticos de fenômenos biológicos, certo? Então, hoje está muito na moda, vocês estão vendo aí quantos modelos aparecem, né, de COVID-19 e tal, então todo mundo está muito mais próximo hoje em dia de falar em biomatemática, está mais perto dos alunos, de estar visualizando, né, esses modelos. E, e também trabalho com a teoria dos conjuntos FUNC, eu trabalho em conjunto, biomatemática com essa teoria, que é uma teoria relativamente nova, certo? E, e agora aí o Alonso vai poder mostrar aí o vídeo para vocês, deve já ter passado para vocês. Eu queria fazer uma pergunta inicial, quantos alunos tem no PET aí do Pontal? Só para a gente ter uma noção, né, quantos estão aí participando do PET? Bom, atualmente a gente, nós temos 10 PETianos, mas normalmente somos 12. e só para terminar, eu achei essa iniciativa aí muito boa de vocês, conhecer os cursos de pós-graduação do Brasil. Isso é algo importantíssimo para os PETianos, ter essa oportunidade de conhecer, né, começando por aqui, né, nós aqui, juntamente com vocês, né, mas ter essa oportunidade de ver outros cursos. eu tive oportunidade, assim, eu estudei em várias universidades, então eu tive uma ideia geral e depois posso falar algumas coisinhas também para vocês. Obrigada, viu, gente? Beatriz, acho que agora você pode pôr o, vai ter um vídeo que, justamente na gestão da professora Rosana foi feito esse vídeo, algumas informações nós vamos atualizar, tá bom? aí alguns alunos que estão, que defenderam esse ano, eles aparecem nesse vídeo, porque esse vídeo foi quando eles, mais ou menos, estavam, tinham um ano de mestrado, então eles estão, um ano, ou já tinham, ou tinham acabado de entrar, mas são os que estão defendendo agora. Então, pode rodar aí, por favor, Beatriz. O programa de pós-graduação em matemática da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia iniciou-se em 2007, com o ingresso da primeira turma no curso de mestrado em matemática. Nesses mais de 10 anos, o PPMAT já conta com 82 dissertações de mestrado defendidas até o final de 2019. A matemática aplicada, ela está em todas as áreas do conhecimento, tanto humano, como científico e tecnológico. Em nosso programa, nós temos vários pesquisadores que trabalham com dinâmica populacional, com dinâmica epidemiológica, como é a infecção do HIV, como ocorre entre as pessoas, ter uma oportunidade para os alunos fazerem o mestrado, terem essa formação. Sua excelência pode ser aferida pelo grande número de ex-alunos que, com boa formação obtida no curso de mestrado, puderam dar prosseguimento à sua formação acadêmica em cursos de doutorado no Brasil e no exterior, ou ainda serem professores em diversas instituições de ensino superior no país. O PP-MAT possui linhas de pesquisa nas quatro principais áreas da concentração da matemática, álgebra, análise, geometria e topologia e matemática aplicada. Dentro da área de análise, a gente tem a área de análise funcional, que é uma área de... a gente pode dizer que ela estuda os espaços normados, principalmente de dimensão infinita e completos, e as transformações entre esse tipo de espaço. Essa teoria serve de subsídio para diversas outras áreas da matemática, por exemplo, de equações diferenciais, que também está dentro da área de análise, mas ela também é uma área de intensa atividade de pesquisa, aqui dentro da faculdade. Atualmente, possui bolsas de estudo da CAPES e da FAPEMIG, para que estudantes possam fazer o curso de mestrado em matemática. Para ingressar nesse curso, os candidatos podem se preparar no curso de verão, que é oferecido no início de cada ano, antes do processo seletivo. Eventualmente, além do tradicional processo seletivo do início do ano, o PPMAT pode oferecer outras formas de ingresso. Para estar por dentro, fique de olho no site do PPMAT. O mestrando cursando, mestrado aqui na faculdade de matemática, ele tem a oportunidade de estudar quatro linhas de pesquisa, que são teoria das singularidades, sistemas dinâmicos, teoria das coleções e topologia algébrica. Dentro dessas linhas de pesquisa, como o nosso grupo tem interação com vários outros grupos do Brasil e do exterior, o estudante tem a oportunidade de, após finalizar seu mestrado, conseguir realizar um doutorado em algum grande grupo de pesquisa do Brasil ou do exterior. Mas, a linha de pesquisa tem interação com várias aplicações. Então, por exemplo, em 2016, o ganhador Nobel da Física usou bastante ferramentas topológicas para descrever o comportamento de algumas moléculas. Possui aplicações, tanto do ponto de vista mais teórico, mas também do ponto de vista mais aplicável. É uma área bastante diversificada, ampla, e que interage com diversas linhas de pesquisa, com aplicações, tanto do ponto de vista prático e como do ponto de vista teórico. Além da formação de SENTE, o PPMAT recebe pós-doutorandos e pesquisadores de diversas partes do país e do exterior, dando oportunidade para que seus alunos tenham contato com diversos temas de pesquisa através de palestras ministradas por tais pesquisadores. Dentre as linhas de pesquisa na área de álgebra trabalhadas no PPMAT, está a teoria de códigos corretores de erros, em que se estuda o processo de transmissão de informações. E também a gente aplica conceitos e resultados da álgebra linear, álgebra comutativa e geometria algébrica, especialmente de curvas algébricas sobre corpos finitos. também tópicos relacionados a essas curvas, como o semigrupo de Weister, por exemplo, e tópicos da teoria de corpos finitos, como polinômios, 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 polinômios. São elementos normais que estão entre as linhas a trabalhar. ...segundo curso de doutorado em matemática do estado de Minas Gerais. Programa de pós-graduação em matemática. UFU, Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, Beatriz. Bom, acho que foi para de compartilhar aí. Eu vou agora complementar um pouco algumas informações aí do vídeo e, bom, depois nas perguntas, se tiverem mais dúvidas, vocês ficam à vontade para fazer. Eu e a professora Rosana vamos complementar um pouco as informações. Bom, uma das coisas que se falou aí no final do vídeo é sobre o nosso curso de doutorado. Na época que foi feito o vídeo, a gente estava tentando fazer um curso, implementar um curso de doutorado junto com a UFMGE, a Universidade de Minas Gerais e Belo Horizonte. Na época, nós íamos submeter o projeto em 2020, mas, por causa da pandemia, a gente não conseguiu submeter esse projeto e, paralelamente, também, tinham outras universidades tentando um projeto de doutorado aqui em Minas Gerais. diante da situação do país que a gente observou, nós, em Uberlândia, decidimos por nos juntar com essas outras universidades e fazer uma proposta de um doutorado multicêntrico coordenado pela UFMGE. em Minas Gerais, a única universidade que tem doutorado em matemática é a UFMGE. Nós fizemos esse projeto, juntamos o projeto deles e, atualmente, fazemos parte desse projeto de doutorado multicêntrico são a Universidade Federal de Viçosa, a Unifei de Itajubá e a Universidade Federal de Juiz de Fora, Uberlândia. Então, somos quatro universidades, as únicas em Minas Gerais que têm mestrado e coordenados pela UFMGE. Esse projeto ainda está sendo tramitado nas nossas universidades, mas esperando para submeter a CAPES. A CAPES é que vai aprovar depois a existência do doutorado em rede ou doutorado multicêntrico. Antes dessa reunião, antes dessa roda de conversa aqui, eu estava justamente conversando, estávamos tendo uma reunião com os representantes da matemática na CAPES. professor Roberto Imbuzeiro e o professor Patielli. E comentando sobre esse projeto, sobre a... dando um informe para ele saber do nosso interesse para abrir esse doutorado. Nós esperamos que quando a CAPES abrir as novas inscrições para criar cursos novos, possamos submeter o nosso projeto. E, bom, aí nós sabemos se para ano que vem já daria certo ou para no meio do ano que vem, bom, isso vai depender da CAPES e da situação do país. Bom, e uma primeira coisa é isso sobre o doutorado. já tinha comentado também sobre os formandos. Vendo esse vídeo, eu lembrei que tem vários alunos que se formaram em 2020. e só para comentar com vocês, todos esses alunos, eles estão fazendo doutorado no Brasil, aqui, não, na verdade, tem um que está fazendo doutorado em Chile, todos eles com bolsa. Bom, todos eles, menos um aluno. Um aluno, na verdade, ele passou em São Paulo, no ICMC, só que ele não quis ir, porque acho que está esperando a UFO abrir o doutorado. Bom, foi o que ele comentou uma vez. Fora isso daí, então, nós, com esses alunos, nós podemos ver que o nosso curso de mestrado, ele abre portas ou te capacita bem para vocês fazerem um doutorado em grandes centros de pesquisa. Nós não temos nada a invejar com os cursos de mestrado de outros lugares. universitários. Nosso corpo docente, ele é bem qualificado, temos tido vários professores com bolsas de pesquisa individuais, pelo menos um em cada área de pesquisa, e isso é importante para o programa, ok? Um ponto que eu queria também comentar, e que talvez vocês devem estar se perguntando também, como que vocês fariam também para poder entrar aqui no nosso mestrado, não? Não, estão falando, falaram das linhas de pesquisa, temos quatro linhas de pesquisa, cada professor quis defender sua linha de pesquisa, a professora Rosana já quis fazer, falando da matemática aplicada, e sempre cada professor vai querer tirar para a sua área, tá? Se, quem gostar de álgebra, teoria dos códigos, pode conversar comigo, bom, mas, comentando sobre essa linha de pesquisa, a forma de como que vocês entram, bom, eu vou deixar a professora Rosana primeiro comentar, porque, como que era o processo antes da pandemia, porque, é claro que agora o processo mudou um pouco, e como que vai ser no futuro, nós não sabemos, se vai ser de alguma forma híbrida, isso a gente vai ter que ir analisando aos poucos, tá? Então, eu gostaria de deixar aí a professora Rosana comentar um pouco, que ela, já que ela seme no mestrado desde o começo, na verdade, a experiência da professora Rosana é bem maior do que a minha, eu estou no mestrado, eu acho que eu entrei em 2018, entrei em 2018 e em 2019 eles já me colocaram de coordenador, que coisa boa, não? Mas eu vou deixar a professora Rosana fazer os comentários sobre o processo, como que era o processo seletivo, e depois eu comento como que foi, por exemplo, esse último processo seletivo nosso aqui para entrar em 2021. Professora Rosana? Bom, eu queria falar aí para o Alonso, vocês sabem, ter uma pessoa mais jovem como coordenador é muito bom, né? É muito positivo, então ele está de parabéns, está aí como coordenador. Bom, eu vou explicar então para vocês como que era o nosso processo seletivo anteriormente à pandemia. Havia dois períodos de inscrição, o primeiro era através de uma prova que se chama prova extra-muros, eu vou contar como se ela existisse, mas na verdade está tudo parado hoje, está certo? Entendeu? Era uma prova que era realizada em vários polos, para vocês terem uma ideia, tinham 24 polos dentro do Brasil que aplicavam essa prova e 12 polos que aplicavam aí na América do Sul, tipo Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, algum, entendeu? Em países aí da América do Sul. Essa prova, ela era organizada pela USP de São Carlos e pela UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. Nessa prova, então, tinham questões dissertativas e questões de múltipla escolha. Então, era uma prova para vocês terem tipo assim, é um Enem, tá? as pessoas faziam nos polos e colocavam as universidades de interesse, tá? Então, o que que acontecia? Com isso, o PPMAT, ele recebia estrangeiros, tá certo? Por isso que o nosso programa sempre teve aí nesses últimos anos estrangeiros. Para vocês terem uma ideia, até o início de 2020, nós tivemos 13, né, estrangeiros. O primeiro foi a Nathalie e o Eduard, que foram peruanos, e assim por diante, entenderam? Porque eles faziam essa prova, eram classificados e vinham, era a primeira forma de entrar. E uma segunda forma era através de uma prova, né? Em 2020, foi de áudio linear, teve alguns anos que foi de análise na reta. E aí, era feita essa prova, tinha uma distribuição de pontos e tinha uma parte também para currículo, nesse, nessa segunda período. Então, aí, dependendo, tinha uma nota de corte e aí, por exemplo, passou dessa nota de corte, aí o currículo também era analisado. Então, havia essas duas possibilidades de entrada. E também, o curso de verão, ele existia, ou em áudio linear, ou em análise, na reta, dependendo da prova que ia ter nessa fase, mas ele não era obrigatório, tá certo? Era uma possibilidade do aluno estar fazendo esse curso para aprimorar seus conhecimentos, entenderam? Ficarem mais, aí, recordarem, estarem mais próximos aí da disciplina para fazer essa prova, certo? Era, então, essas duas possibilidades que existiam até aí o início de 2020. Ainda ele foi realizado dessa forma, certo? Porque a gente, nós paramos, como vocês sabem, em 18 de março, então, foi realizado dessa forma, tá? E, assim, o que realmente nos orgulha, isso eu posso dizer para vocês, é o que o Alonso falou. Olha só, dos 93 alunos que foram, que terminaram o mestrado pelo PP Marte, 55, né, ou cursaram ou estão cursando doutorado. Isso, para nós, é um motivo de grande alegria e orgulho, que vocês podem se orgulhar, porque vocês estão juntos com nós, tá certo? Vocês estão aí, juntos com nós. Ufa! Tá? E, aí, eu vou passar, então, para o Alonso, ele vai contar como foi agora, né, também depois podem ter perguntas. Tudo bem? Podemos? Ok. Bom, eventualmente, também, nós já tivemos alunos do Pontal lá no nosso mestrado e atualmente temos um menino que passou, esqueci o nome, você tinha me falado. Luiz? André Luiz. Ah, o André, lembrei do segundo nome. O André Luiz, também que está lá, passando nosso mestrado agora. Bom, por causa da pandemia, é claro que nós não podíamos fazer uma prova presencial, não tivemos o curso de verão, também não, então, nós passamos, o colegiado decidiu por análise de currículo, então, foram escolhidas algumas disciplinas fundamentais, dentro do curso de matemática, de graduação matemática, para nós darmos peso sobre essas disciplinas e, assim, obter uma pontuação dos alunos e uma classificação também para bolsas. Ok? Foi tudo online, toda a documentação foi mandada online, todo o registro foi online, avaliação foi nomeada uma comissão de professores e cada um foi escolhido, foi avaliado cada, os documentos que foram enviados, além dessa pontuação que teve nessas disciplinas básicas que nós chamamos, teve alguns outros pontos que foram avaliados também com um pouco de peso menor, mas que também podiam fazer diferença na hora de serem aceitos ou não ao programa. Nós, nesse processo seletivo, tivemos 23 alunos aceitos, ok? É claro que alguns não vêm ou já se inscreveram para outras universidades, eles foram para outras universidades também, tivemos também alguns que, inscritos lá do Peru, da Colômbia, nós já tivemos alunos também do Uruguai, temos alunos do Uruguai, e, bom, outra coisa, esse enquanto processo seletivo. Agora, como é que vai ser, se vocês me perguntarem, bom, Alonso, como é que vai ser para 2022, ou vai ter no meio do ano, nós não sabemos ainda, se vai ter um processo seletivo no meio do ano, nós não sabemos como é que vai ser o processo seletivo para 2022, eu acredito que vai ter que ser um pouco parecido com esse que acabamos de ter, ser avaliado um pouco mais o currículo do aluno na graduação, o que ele fez, se ele fez parte de algum projeto, se ele fez iniciação científica, como é que foi o desempenho dele nas disciplinas básicas que nós chamamos, e, bom, claro, ver algumas coisas, vamos ter que nos sentar para ver o que foi bom nesse processo agora, o que nós será que algumas coisinhas precisamos mudar para que seja melhor o próximo, então, nesse sentido, e nós não sabemos se ainda vamos poder, lá em 2022, vai poder ser feita uma prova, não sabemos ainda, está muito longe, ok? Algo que também que vocês devem estar bastante interessados, e, claro, isso com certeza é sobre a questão das bolsas, não? Isso é algo importante hoje, até nós estamos na reunião, vários coordenadores comentando com os coordenadores de área da NACAPES, que os alunos da matemática, para poder fazer um curso de mestrado de educação exclusiva, eles, é importante eles terem uma bolsa, e, ultimamente, o governo vem cortando os nossos recursos, e isso tem sido bastante complicado, e foi um dos questionamentos que nós tivemos na reunião agora há pouco, e, na verdade, o que ficou foi de a gente fazer um manifesto, se manifestar contra a CAPES, e impedir isso daí, eles comentavam, diferente, às vezes, de um curso de computação, os meninos de computação, o coordenal da computação, às vezes, sobra nas bolsas, porque os meninos preferem trabalhar, o trabalho deles dá muito mais do que o valor da bolsa, então, é diferente para o curso de matemática. Bom, atualmente, nós temos 11 bolsas da CAPES, duas bolsas da FAPMIG, nós temos, antigamente, isso foi uma outra coisa que foi questionada, os alunos que tinham feito parte do PICME, que tinham sido medalhistas no PICME, nas provas da UBIMEP, e faziam parte do PICME na graduação, eles tinham direito à bolsa no mestrado, e ontem, justamente, defendeu o último aluno que nós tínhamos nesse programa PICME, o João Paulo Guarguero, ele estava, então, ele estava com essa bolsa do PICME, e que, como era dele mesmo, ela não fica para o programa, ok? E temos uma bolsa extra de um projeto da Petrobras, coordenado pela professora Rosana Mota, aí a nossa coordenadora aqui, anterior, que, muito bom, um projeto, quando chegou um projeto da Petrobras, excelente, e a professora Rosana, muito bom, trabalhando na matemática aplicada, pode orientar um aluno com uma bolsa lá, desse projeto, que, bom, nós sabemos que com tantos cortes parece que essa bolsa não vai se manter. O Ministério da Educação e Saúde. Ok, acho que o Lisandro tem um... O Lisandro está com o microfone ligado aí. Ele tem um movimento internacional, ele tem reflexos... Ah, ok, obrigado, Lisandro, muito bom. Bom, isso, uma das coisas que posso comentar dessas bolsas, nossa ideia, a gente, não sei como, como eu falo para vocês, a gente vai tentar esse manifesto, mas se a Capes vai dar ou não liberar essas bolsas, nós não sabemos. Uma das coisas que eles falam para a gente, às vezes, melhorar a nossa nota é tentando um curso de doutorado, e por isso que nós estamos tentando abrir o nosso curso de doutorado para melhorar os nossos índices, porque nós hoje somos nota 4 diante da Capes, que é a maior nota de um curso de mestrado. Agora, outros cursos, outras avaliações, já precisa ter um curso de doutorado para poder aumentar a nota e, às vezes, poder solicitar mais recursos, poder obter mais recursos. Ok? Ok, eu não sei se a professora Rosana tinha algo mais a acrescentar ou vamos já, estou vendo algumas perguntas aqui no chat. A professora Rosana quisiera acrescentar alguma outra coisa. é, então, a questão aí, né, até nessa bolsa da Petrobras, que o Alonso comentou, infelizmente, ia ter mais uma, mas foi cortada, então, o Fernando, que está com a bolsa hoje, está terminando, né? Eu queria também comentar com vocês sobre uma aluna que eu fui orientadora, a Magna Paulina de Souza Ferreira, não sei se vocês conhecem a Magna, é, ela foi aluna do Pontal e ela está fazendo doutorado lá na, na matemática aplicada na, no ICMC, na USP, e ela trabalha, né, exatamente com uma bolsa, e ela trabalha na parte, vamos dizer, de uma empresa, é, ter um setor industrial, industrial, né, aí que é o Senai, então, ela tem uma bolsa que ela desenvolve um, um projeto, né, exatamente aí para o Senai. Na verdade, nós precisávamos cada vez mais tentarmos coisas dessa forma, talvez, de inclusa sim, para a gente tentar aí, né, até conseguir mais bolsas, né, é, e ela foi petiana, então, aqui, o Marcelo está dizendo, a Magna foi petiana, isso mesmo, é, eu esqueci de comentar, mas me lembro muito bem que ela foi petiana aí do Pontal, e uma aluna muito boa, foi muito bom trabalhar com, com a Magna, viu, gente? Agora, vamos então ver aí as perguntas aí, o Alonso, possa, pode responder. Boa tarde, eu vou conduzir agora os momentos da, da pergunta, é, primeiramente, gostaria de agradecer muito ao Alonso e à Rosana pela apresentação de vocês, bom, e antes da gente continuar com esse momento de perguntas, eu gostaria de avisar que o link de descrição está no chat, da lista de presentes está no chat, e gostaria que todos assinassem, porque com essa lista que a gente vai poder produzir os certificados, então, vamos lá. bom, tem uma pergunta aqui no chat que é do Silas, a pergunta é, quantas disciplinas são para poder formar? E quanto tempo, mais ou menos, consegue se formar? Ok. Aí fique à vontade, Alonso ou Rosana, quem for responder? Eu vou falar, mas depois, a voz da experiência também, atualmente, nós, no nosso redimento, o aluno tem que integralizar 30 créditos, esses 30 créditos, cada disciplina, as disciplinas básicas, teóricas que são feitas, são de 4 créditos, então, desses 30 créditos, 24 são em disciplinas teóricas, mais ou menos, então, teria que fazer aí 4 cada uma, então, são 6 disciplinas, a priori, que teria que fazer, 6 disciplinas teóricas, e depois, entraria com as disciplinas de estudo dirigido, seminários, estágio docência, e dissertação de mestrado, que também contam créditos, e são somados para integralizar esses 30 créditos que são exigidos pelo nosso programa. o tempo que leva mais ou menos para terminar são o tempo normal, que são 2 anos, ok, para os alunos terminarem o mestrado, seria ótimo se terminarem menos tempo, isso, pelo menos, eu não me lembro, não sei se a Rosana lembra na gestão dela, no transcurso dela, desse tempo no PPMAT, de alguém que tenha defendido em menos tempo, menos de 2 anos, mas é possível, sim, desde que complete os créditos, termina sua tese de dissertação, e, enfim, cumpra o que está no nosso regulamento. Tem uma prova de proficiência em inglês, para os que não são brasileiros, além de fazer a prova de proficiência em inglês, tem que fazer também uma prova de proficiência no português. Bom, ainda bem na minha época que fiz mestrado, não tinha essa proficiência, não. Não sei se eu ia conseguir passar na proficiência em português. Bom, acho que era essa a pergunta do Silas Campos, não? Isso. Tem outra dúvida aqui, que é da Júlia Bernardes, ela fala assim, eu tenho uma dúvida para a professora Rosana. Tenho dúvidas sobre como é um mestrado na área da matemática aplicada, entre parênteses matérias, a pesquisa, e também queria saber se quando você fez doutorado na área da engenharia elétrica, se foi complicado por você ter feito matemática, e queria saber se foi bacharel ou licenciatura. Bom, no caso do PP Marte, para você fazer o mestrado na matemática aplicada, é exatamente o mesmo processo que está aqui para os outros. A única coisa é que fazer, às vezes, a disciplina de análise numérica, tá certo? Por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, né? Ou, às vezes, equações diferenciais, depende do que está sendo oferecido no semestre e tal, porque, por exemplo, se você faz essa disciplina de análise numérica, já ajuda bem para a hora que você for fazer a dissertação, porque, em geral, na matemática aplicada, você tem que fazer o programa, tá certo? Tem que ter aí uma habilidade nesse sentido. Mas, as disciplinas cursadas no PP Marte são exatamente as mesmas, né? Inclusive, quando você fala que você está fazendo matemática aplicada, você tem que ter muita clareza que você precisa de muito conhecimento matemático, teórico, embasamento, tá certo? Para vocês terem uma ideia, eu fiz mestrado na matemática pura, tá? Eu fiz mestrado lá na USP de São Carlos, e, só que eu já, eu já sempre, né? Gostei de equações diferenciais, e a minha dissertação foi em equações diferenciais com retardamento, tá? Então, eu me lembro que eu fiz todas as disciplinas e depois a optativa, na época, eu optei por fazer equações diferenciais ordinárias, e no PP Marte é mais ou menos a mesma coisa, você vai fazer a áudio, você vai fazer análise do RN, por quê? Olha, gente, o mestrado, ele é a nossa formação, ele solidifica a nossa formação, eu entendo dessa forma, quando a gente vai fazer o doutorado, é que você vai, vamos dizer, já se especializando mais, mesmo, mais, o mestrado é a formação, eu entendo que essas disciplinas são fundamentais para o futuro, para fazer um concurso em uma universidade, tá certo? Então, você vai fazer exatamente análise do RN, topologia geral, tudo isso eu também fiz, tá certo? e, ah, acho que a pergunta era, se eu fiz licenciatura ou bacharelado? Olha, pessoal, eu fiz licenciatura, só que naquela época era bem diferente, a gente falar naquela época é chato, né? Isso é uma coisa que eu não gosto de falar, mas, infelizmente, vou ter que falar, né? E a gente fala naquela época, é porque os cursos eram diferentes, para vocês terem uma ideia, eu fiz licenciatura e a optativa, uma das optativas que eu fiz foi geometria diferencial, tá? Então, assim, é muito diferente do que ocorre hoje, as coisas mudaram, tá? Eu entendo hoje, vou dizer no meu ponto de vista, o que é que eu penso, um aluno que pretende seguir para fazer um mestrado, tanto na matemática pura ou na matemática aplicada, eu acho que é muito importante ele fazer o bacharelado, tá certo? Agora, de repente, você fala assim, ah, eu vou fazer bacharelado e vou fazer a licenciatura, porque, caso não dê certo, porque a vida da gente, vocês sabem, tem muitas incógnitas, né? A gente, às vezes, fala, ah, eu quero também fazer, mas o bacharelado, ele é fundamental para você ir, assim, para um mestrado na matemática pura ou na matemática aplicada, tá? Eu acho que é fundamental. bom, tem uma pergunta aqui do Guilherme Prandini, ele pergunta assim, eu tenho muita dúvida entre escolher bacharelado ou licenciatura, hoje estou fazendo os dois ao mesmo tempo, mas tenho medo de perder tempo demais, qual é a grande diferença dos dois e qual o melhor para seguir carreira acadêmica? aí fica a vontade, Alonso ou Rosana? Eu acho que a Rosana respondeu essa pergunta aí agora, não? Na época que a professora Rosana fez licenciatura, eu não sei se eu já tinha nascido ou ainda não, não lembro, mas eu também fiz licenciatura lá em Colômbia, mas na época que eu fiz licenciatura, ela tinha um pouco mais de disciplina de matemática antes de ser reformulada, tá? Se você às vezes está interessado mais na parte de educação, tem mestrado em educação matemática também, e a sua licenciatura vai ser boa também, mas como ele colocou aqui o Guilherme, que é carreira acadêmica, eu compartilho a mesma opinião que a professora Rosana, um curso de bacharelado seria o mais conveniente, claro, para você chegar no mestrado, não quer dizer que vai ser impossível você fazer, eu particularmente quando cheguei no mestrado, eu tive muita dificuldade justamente porque tinha escolhido a licenciatura, aí, assim, se os meus amigos estudavam 10 horas, eu tinha que estudar 20, mas, assim, tinha que estudar um pouco mais do que eles para tentar acompanhar um pouco mais eles, mas não é impossível fazer, tá, a gente dá uma recomendação, tá, claro, vocês, tendo a licenciatura, também abre a oportunidade para vocês ser concursados, não, porque eu não sei se, às vezes, os concursos para professor do ensino, ensino médio, ensino fundamental, precisa de ter licenciatura, e o bacharelado não convém, nesse caso, assim, não convém não, o bacharelado não permite vocês fazerem essas provas, tá, mas se você pensando seguir carreira acadêmica, a recomendação é se bacharelado mesmo, ok? Ok, professor, bom, tem uma pergunta aqui do Victor Cruz, que ele pergunta assim, ó, as 14 bolsas, se não me falha, a memória são 14, são destinadas a cada grupo de ingressantes do PPMAT, ou para todos os mestrandos, e conforme os bolsistas foram formando, serão liberando as bolsas? Vão se liberando as bolsas? Isso, são 14 bolsas em total do programa, e na medida que os alunos vão se formando, as bolsas vão sendo liberadas, outras vezes, como vai acontecer agora também, nós temos um aluno que estava com bolsa, e ele foi chamado para um, porque ele passou em um concurso para dar aula, de matemática, do ensino médio, então ele vai deixar a bolsa dele, e aí algum outro vai assumir também, mas ele vai continuar fazendo o mestrado, vai ser mais difícil, sim, mas agora ele, inclusive eu me orientando, e ele, já vai ter, passando nesse concurso, ele disse que ia assumir essa vaga, porque, em certo sentido, dá uma estabilidade, que hoje está difícil vendo nós, a situação do nosso país, eu falo nosso país, porque eu já me sinto parte do Brasil, tá? Pessoal, só relembrando que a lista de presenças está no chat, quem não assinou, por favor, assine, e temos mais uma pergunta aqui, que é da Beatriz Aquilia. No mesmo sentido da pergunta do Guilherme, queria saber quais disciplinas vocês acreditam ser indispensáveis para conseguir acompanhar um mestrado em matemática aplicada, pensando que o meu curso é de licenciatura. Isso é para a professora Rosana. É para a professora, sim. Bom, falando aqui na questão do PPMAT, né, as disciplinas, para vocês terem uma noção clara, que são do exame de qualificação, topologia, álgebra ou análise do RN, tá certo? São duas, mas duas entre essas três, tá? Depende aí, né, do semestre, de como estão as coisas. Então, vocês percebem que, por exemplo, eu não conheço bem o currículo de vocês, mas essas disciplinas, elas são fundamentais, tá? Então, minha sugestão é, o Alonso depois pode mostrar para vocês, onde tem, lá no site, o regulamento do PPMAT, tem as disciplinas, tá? eu vou comentar aqui quais que normalmente a gente são ministradas, mas depois vocês vão olhar e vocês vão ter uma noção clara, ó. Então, essas três que eu falei para vocês, com certeza, né? Então, por exemplo, a pergunta é, a Beatriz, acho que ela faz licenciatura, parece, ou pensa em fazer, né? e aí ela quer complementar, então, olha aí, ela vai precisar, tá vendo? Álgebra, com certeza, aí você olha no seu currículo e vê o que precisa, tá? Análise no RN, topologia geral, análise funcional, ah, eu quero fazer matemática aplicada, então, seria bom ter um cálculo numérico, tá certo? Eu não sei se vocês têm aí, por exemplo, programação linear, que eu não conheço, na verdade, o currículo, eu não sei, para dizer exatamente as disciplinas. Eu acredito que o Alisson, que é o coordenador, ele tem muita condição de falar essas coisas que eu estou comentando, porque realmente eu não tenho conhecimento, né? Mas aí, Alisson, talvez aí você pode ajudar a Beatriz, né? Olhando o que tem no PPMAT, o que talvez ela precisaria fazer para ajudar, né? Mas, com certeza, na matemática aplicada, essas disciplinas são muito importantes, com certeza, né? Ah, de repente tem alguma disciplina aí que tenha programação também, então, é legal fazer, vale a pena fazer, para ajudar nessa questão aí, já de aprendendo o raciocínio de programação, tá? Essas aqui são as minhas dicas. depois, depois o Alonso pode mostrar onde está o regulamento, né, Alonso? Que a gente fica mais grande. Pode fazer uma parte? Acabei de... Pode? Pode fazer uma parte? Ah, não, só porque aí, não só a Beatriz, né, mas todos os alunos que estiverem da matemática, a coordenação está aberta para fazer essas orientações, inclusive, eu já faço, eu já vou orientando os alunos, vou falando qual, dependendo do que eles querem, já vou orientando para quais disciplinas eles precisam fazer ou não. Então, por exemplo, para a matemática aplicada, eu acho necessário ter uma boa álgebra linear também, uma boa álgebra linear, que é o começo, a análise funcional é intensável também, pelo que eu sei, né, e o cálculo numérico, que a gente tem aqui, tá? Mas eu faço essas orientações, os alunos podem procurar, aproveitar e a deixa para fazer isso. Obrigado. Só queria complementar uma coisa, se é... Pô, eu coloquei aqui no chat o nosso site do Pepe Mate, tá? E lá vão ter umas informações, tem, inclusive, lá na parte de cima, um iconezinho do Facebook, vou fazer a propaganda, nos curte, segue lá, curte as últimas coisas do Facebook, da página do mestrado de matemática, bom, eu não sei fazer essas propagandas bem, mas nós temos essa página e temos a nossa página no Facebook também, onde nós colocamos informações do curso de mestrado, processos seletivos, processos seletivos em outras universidades, também nós colocamos lá no Facebook, palestras, seminários que acontecem, nós estamos colocando lá no nosso Facebook também. Uma coisa que eu esqueci até de falar para vocês, que a professora Luciana comentou um pouco, é sobre o exame de qualificação. O aluno que entra no mestrado, além de ter que ser aprovado nas disciplinas que ele está fazendo, ele tem que apresentar uma prova que é chamada de exame de qualificação, e que é, hoje, ele pode ser feito nas três áreas, em três disciplinas, na verdade, que são álgebra, topologia geral ou análise no RN. São essas três disciplinas e que o aluno que entra no mestrado, ele vai ter que fazer esse exame de qualificação e ele tem que ser aprovado em duas, em duas dessas disciplinas, tá? então, para poder continuar, ele tem a possibilidade, no primeiro ano de mestrado, ele vai ter duas possibilidades para fazer essa prova, esse exame de qualificação, para poder ser aprovado. O ideal é que sejam aprovados na primeira vez que fazem, tá? ou, como eu, assim, no meu mestrado, eu sempre gostei para a segunda oportunidade, passar com mais, ficar mais emocionante. Não, mas o ideal é vocês conseguirem passar na primeira vez que apresentar essa prova de qualificação, tá? Então, isso é uma das coisas que a prova de qualificação, às vezes, não erra dificuldade, mas tem um pouco o nosso nervosismo, o nervosismo da gente que, essas provas que a gente demora em passar, tá? Mas essas são provas que também têm que ser feitas para poder continuar no mestrado. Poderia fazer um comentário? Sim, claro. É que o Alisson, ele levantou um ponto importante e aqui no nosso, no PPMAT, nós só temos álgebra linear no curso de verão, né? E, tipo, assim, já é considerado que álgebra linear é um pré-requisito, vamos dizer. Entende? O que eu quero explicar para vocês? Porque se vocês olharem, álgebra linear e análise na reta, ela está no início como possibilidades para o curso de verão e para a prova de entrada. Então, e nessas disciplinas aí, é fundamental saber álgebra linear, tá? Então, por exemplo, tudo que você vai utilizar aí, de equações diferenciais, tudo isso que você vai precisar, então, você precisa de álgebra linear. Então, ela é fundamental, tá certo? Então, por exemplo, eu quero entrar no PP macho ou em outro mestrado, estude muito álgebra linear, tá certo? Porque, tá vendo, ela já está considerada como um pré-requisito. Você nem tem a disciplina. Então, todos os professores, quando vão, vamos dizer, tá lá dando a disciplina e precisam de um conceito desse, de álgebra linear, eles já falam como, assim, todo mundo já está sabendo, né? É um pré-requisito. Só um comentário que acho que é muito importante estudar bem e muito bem álgebra linear. Então, por exemplo, aqui, na, aqui na FAMAT, no curso de graduação, tem álgebra linear 1 e 2. Eu não sei como que é aí no curso de vocês. Então, os alunos deveriam fazer onde dê 1 e 2. Seria excelente para começar. Tem outra pergunta aqui, que é do Victor Cruz. Pergunta assim, aproveitando a dúvida da Júlia, a dúvida que ela tinha feito para a professora Rosana, queria saber se tem uma quantidade de disciplinas básicas para cada área. Por exemplo, para ir para a área de álgebra, seria interessante fazer as disciplinas álgebra e álgebra linear? Ou as disciplinas são livres para fazer conforme são ofertadas? Vou deixar para a luz, meu amigo aí. Obrigado, professor Rosana, você deixa para mim o melhor, não? na verdade, por exemplo, eu comentei se você vai ter que qualificar nessas três, nessas três áreas, nessas três, alguma, duas dessas três disciplinas, Álgebra, topologia geral, o análise no RN. O ideal é que você faça duas dessas aí, certo? já seja passar álgebra e topologia, ou topologia e análise no RN, enquanto essa parte da qualificação. O que acontece? Depois de, então, por exemplo, se a gente for olhar para disciplinas que um aluno faz, um aluno normal, quando ele entra, ele faz duas disciplinas, no primeiro semestre, aí, duas, mais duas disciplinas no segundo semestre, aí faz um curso de verão depois, geralmente, esse curso de verão, ele é o R-análise no RN, o R-álgebra linear, que são dados no curso de verão. É análise, não, geralmente, é análise no RN que é dada no curso de verão para disciplina contar dentro do mestrado. Então, já vão cinco disciplinas. Se ele tem que fazer 24 créditos, tem mais uma outra disciplina. Bom, se ele fez as duas primeiras disciplinas e talvez já passou no seu exame de qualificação, ótimo, porque assim ele poderia um pouco, não, assim, se dedicar, não precisa fazer as outras duas disciplinas fora da área dele. Pode fazer uma disciplina fora da área dele e outra na área dele. Então, já se dedicar um pouco mais para a área dele. Caso não tenha conseguido passar nos exames de qualificação, na primeira oportunidade que tiver, aí ele vai ter que tentar fazer alguma das que não foi muito bem para poder apresentar o exame de qualificação. Esse, nesse sentido de, 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 de quais disciplinas pode fazer. Hoje, nós não, a gente, ah, mas se eu for da área de álgebra, eu vou fazer somente disciplinas da álgebra? Não. Como a professora Rosana comentou, o curso de mestrado é um curso de formação, então a gente se forma, em toda, tem uma formação básica em todas as áreas e, claro, depois, no seu segundo ano de mestrado, às vezes você já vai colocar algumas disciplinas um pouco mais voltadas para a sua área, mas no primeiro ano são disciplinas bem gerais, bem básicas para a sua formação acadêmica, tá? Eu acho que nesse sentido ficou respondida a pergunta do Victor, certo, tem uma pergunta da Yali? Um pouco depende das disciplinas também, por exemplo, às vezes nós não podemos abrir uma disciplina que somente um aluno queira, vai um pouco também da demanda dos alunos, ah, não, tem vários alunos que são dessa área e eles gostariam fazer essa e eles pediram, ah, ok, aí a gente, o colegiado se reúne e ver a possibilidade de ser feito dessa forma. Mas, isso é uma outra coisa que depende também. A pergunta da Yali, no vídeo que foi passado da apresentação do programa, foi falado sobre o curso de verão, que ajuda a preparar os alunos para o mestrado. A FAMAT oferece curso de verão? A Rosana até respondeu, né, mas seria bom vocês falarem um pouco sobre o curso de verão daí, a duração, como fazer para fazer inscrição, algumas coisas do tipo. Acho que seria legal. A professora Rosana está me olhando? Não, pode falar você aí também? Depois, eles gostam mais da voz da professora Rosana. Pessoal, o curso de verão, como eu disse, em geral é em álgebra linear, tá certo? Às vezes, em análise da reta, mas, o mais geral é álgebra linear, e ele é oferecido com 60 horas, normalmente, é que agora nós estamos na pandemia, não foi possível, né, até o alunço comentou no início, mas é um curso que ele é ministrado, por exemplo, começa em geral aí na primeira semana de janeiro, mais ou menos, né, e, tipo assim, às vezes o professor combina com os alunos em quatro manhãs da semana, entenderam? Vai dar por cada hora, é o horário, certo? É assim, cada ano, aí o carnaval de uma forma, mas mais ou menos, ir até perto do carnaval, próximo carnaval, para ter uma ideia, tá certo? Tem que, conta-se certinho para dar 60 horas, ok? Funciona dessa forma, realmente, esse ano, atípico, né, não foi oferecido, porque, na verdade, ele é oferecido para que os alunos se preparem, caso queiram, né, estudar aí para a prova, para a entrada. O curso de verão que o Alonso comentou aí, de análise no RN, já é para os alunos que estão no mestrado, tá certo? Porque, por exemplo, um aluno que já está no mestrado, é, ele não fica todo o período de férias, né, assim, né, na boa, agora ele vai estudar, né, gente? Então, é oferecido uma disciplina, aí, do próprio mestrado, já, no caso, análise no RN, que está, vamos dizer, no regulamento para ser nesse período, ok? Acho que é isso, né, Alonso? A inscrição, ela é feita, alguém perguntou, é, da inscrição do curso de verão. Quando sai o edital, pessoal, quando sai o edital, para inscrição no mestrado, é, nos anexos, já tem também a folhinha de inscrição para o curso de verão. Vamos supor, você quer fazer um curso de álgebra linear, é, e, e aí você já faz essa inscrição, tem até aluno que faz até antes já, né, tipo, ah, já quero começar a estudar, estou no terceiro ano e já quero estudar. Ótimo, pode estudando já, é uma coisa boa, é importante ir se preparando, tá certo? Mas, quando sai o edital, já sai lá no final o anexo para você preencher e enviar para o e-mail, acho que está sendo assim ainda, né, Alonso, se eu não me engano, para o e-mail do PTMAT, daí o, a coordenação responde, olha, recebemos a sua inscrição, é assim que funciona a inscrição, esse ano atípico, normalmente assim. Tem uma pergunta aqui do Endel, ele fala assim, o que vocês consideram essencial para ter sucesso no mestrado em matemática? Claro que o estudo e a dedicação são essenciais, mas existem abordagens técnicas diferentes ou melhores para estudar matemática no nível do mestrado? Fiquei vontade, às vezes até o professor Alisson, o Marcelo, pode responder essa pergunta. Isso, vamos deixar eles participar também, não? Eu gosto disso, é boa, Matheus, gostei da, olha, você ganha um podcast aqui comigo já, vou pagar para você. Ó, gostei, hein? Marcelo, e aí, você quer falar primeiro, cara? Não, eu concedo a oportunidade para você, Alisson, fique à vontade, muito embora eu acho que a gente deveria dar prioridade para os convidados. Mas, qualquer coisa você me complementa aí, tá? Olha, não tem nenhuma técnica especial, basicamente foi falado no começo da pergunta, você tem que se dedicar e estudar. E eu posso dizer isso, porque eu fui fazer o mestrado em Santa Catarina, essa deu tudo certo, fui fazer o doutorado lá no Unicamp, lá eu não consegui, eu fui para o ICMC. E assim, tudo é sentar, estudar mesmo e estar acostumado e escolher as disciplinas que você realmente, no caso do mestrado, você não escolhe as disciplinas, né? No caso do doutorado, sim, mas no caso do mestrado, não. Você não escolhe as disciplinas, então você vai ter que fazer e tem que se dedicar e não tem muito jeito, tá, gente? Se dedicar com algumas horas de estudo por dia, olha, eu vou falar, pode ser até um exagero, no mínimo, oito horas, tá? Depois que você saiu lá do curso, você tem que sentar, almoçar e já voltar à tarde estudando, tá, gente? A gente senta, eu lembro das minhas horas lá na pós-graduação em Santa Catarina, no mestrado, eu sentava na sala lá e ia sair só nove, dez horas da noite e eu era professor substituto na época ainda, porque eu entrei o primeiro ano sem voo, então tudo é dedicação, tá? Não pode, é uma coisa que eu já vi muitos alunos fazendo, você não pode mirar a nota que você precisa, você tem que pensar, a mira tem que ser o A. Por que que eu falo isso? Por que que eu digo isso? Porque é a melhor nota que depois você consegue ir para melhores, é, outros cursos de grado de pós-graduação melhores, né? Então você tem que se dedicar, tem que sentar ali, pegar o livro, estudar, pegar toda a matéria, estudar, pegar, se tiver questões, questões, resolver, estar preparado para o dia das provas, tá? É dedicação, é dedicação, tá? E, enfim, né? Não fazer como eu fazia, tem que dormir bem, tá? Depois, a primeira, eu só que o final de semana, tá? não precisa também deixar de fazer internações, mas a questão é dedicação mesmo, não tem técnica, não tem nada que você possa fazer que eu acho que vai te ajudar muito ali, tá? Se tem alguém vendendo isso na internet, algum vídeo, pula fora, porque não vai funcionar não, isso eu garanto para vocês, tá? Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Eu vou tentar complementar, eu acho que a dedicação, como a pessoa bem destacou, é importante, mas é, como coisa complementar, é importante ter organização, né? Organização de horários, né? Você tem que ter consciência do que que você está fazendo de disciplinas, quanto tempo você necessita de dedicação para cada uma, quanto de tempo essas disciplinas vão ocupar na sua agenda do dia, é preciso também ter tempo para um pouco de lazer, senão você vai ter problemas, né? De doença, psíquicos, então tem que saber separar bem o tempo, então, organização do tempo, eu acho que é um ingrediente que deve se considerar, sim. E a Rosana, mas o Alonso já destacou que é preciso ter uma base sólida, né? Principalmente nessas disciplinas básicas, que são a álgebra linear, a, no caso, a análise real, creio eu que a maioria dos cursos de matemática, sejam eles de licenciatura ou bacharelado, né, do Brasil, oferecem essas duas disciplinas na grade, nem que seja no quadro das optativas, portanto, são duas disciplinas aí que eu colocaria como canônicas, que precisa ter conhecimento de causa mesmo, do que acontece nessas disciplinas, não pode ser aquele estudo superficial, né? E uma outra coisa que é muito importante, é assim, eu dividiria, qualquer programa de pós-graduação, não interessa se é o mestrado ou doutorado, tem a fase das disciplinas e depois tem a fase de você fazer a dissertação ou, no caso, a tese. São fases distintas. Nessa segunda fase, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, se eu passei a fase das disciplinas, a outra fase está tranquila, e não necessariamente é tranquila, tá? Por quê? Porque ela envolve também muita dedicação, como o Alisson colocou, e principalmente, é uma disciplina de estudo muito mais apurada, porque ali é você, basicamente, sozinho, fazendo esse estudo, vez ou outra, entra o papel do orientador para dar direções, ele não vai estudar com você o tempo todo, então, ali nessa segunda parte, é preciso ter uma mente muito forte para saber controlar os seus horários, ter uma rotina certa, o inglês, eu acho que é muito importante, principalmente nessa segunda fase, porque vai ser necessário estudar artigos, muitas vezes, em língua estrangeira, e o inglês é o mais comum, né, de aparecer nos artigos, e eu acho que o relacionamento entre orientando e orientador é muito importante, muitas vezes, eu vejo alunos escolhendo o mestrado pela área é uma variável que tem que ser levada em consideração, sim, a área, a linha de pesquisa, mas, às vezes, dentro do departamento, você tem vários professores que trabalham dentro daquela linha de pesquisa e você também precisa ter um papo muito sincero com quem vai ser o seu possível orientador sobre como é o perfil de orientação dele, como que são as demandas, né, a rotina de trabalho dele, porque se essa rotina, esse perfil do orientador e do orientando não se casar bem, aí surgem problemas que depois são difíceis de serem administrados. Então, essas são as dicas que eu dou, mas é como o Alisson falou, é difícil você fazer uma receita de bolo de como se deve cortar numa pós-graduação, eu diria até na graduação, porque cada ser humano é um indivíduo e ele tem as suas particularidades e é difícil você colocar rótulos em cima do componente humano, né, então a gente pode dar linhas gerais. Essa é a minha visão, mas estamos aqui para o debate, se a Rosana ou o Alonso quiser complementar com algo mais, acho que o momento é agora. Obrigado, é isso. Muito bom, muito bom, Alisson, Marcelo, realmente isso aí faz parte e uma das coisas que eu colocaria também, o Marcelo apontou de lazer, sim, lazer, o estudo, dedicação, o trabalho é importante também, e algo que, por exemplo, no meu mestrado foi bastante forte foi a minha família. Eu, principalmente, vindo da primeira vez que saía da Colômbia, fui fazer mestrado em Campinas e, claro, você ou eu novo lá na época, feliz que eu vou para outro lugar e vou morar sozinho, já não vou morar com meus pais, nossa, isso vai ser bom demais, agora se vou poder chegar na hora que eu quiser, vou fazer o que eu quiser e vou ter que lavar a roupa eu, se eu não quiser vou ter que lavar eu mesmo, então, na verdade, o meu mundo, o mundo muda muito nesse sentido e a maioria de vocês, não sei, às vezes viajam para outra cidade, pode ser em outro país, mas em outra cidade já muda muito isso daí. Essa experiência é boa, é difícil, sim, mas se você viajar de outro país, vai ser complicado, eu vivi isso daí, chorei algumas noites, mas isso acho que faz parte também do processo, mas uma das coisas, claro, eu tentava estudar, eu lembro, eu acordava, chegava lá na Unicamp seis e meia e já tinha uma pessoa lá na salinha do mestrado, não sei se o Marcelo lembra, tinha uma chinesa que já estava lá no mestrado, acupolim, meu Deus, será que horas que ela chega? Quem não lembra a louça? E eu saía desde a noite às vezes e ela estava à luz da sala dela lá ligada, eu falei, meu Deus, não, essa menina se estuda para caramba, acho que eu estou estudando pouco, mas é isso aí, dedicação, trabalho, tinha que ter o lacet para manter, nós temos que manter um ânimo nos nossos estudos também, um equilíbrio, equilíbrio com sua família, eu sentia muito o apoio da minha família em Colômbia e isso me dava forças também para continuar, saber que tinha esse apoio, um apoio assim, você do trabalho, um apoio do lacet, um apoio de família, de saber que a gente vai independente, eu lembro que meus pais falaram, filho, preocupa não, só faz sua parte que nós estamos aqui, vai dar tudo certo e estamos aqui te apoiando, independente do que aconteça, então esse apoio na minha vida foi bastante importante, tá, e uma coisa que fez bastante diferencial alcançar esses objetivos, tá, que sim, a gente precisa estudar bastante, sim, trabalhar, coisas que eu lembro do meu mestrado, eu lembro um aniversário que eu passei o dia inteiro estudando, porque no outro dia tinha a prova, então, assim, mas depois que passou a prova também, eu acho que eu não peguei nos livros uns dois dias, porque aí fui fazer, celebrar meu aniversário atrasado, mas são coisas que fazem parte às vezes da nossa rotina, de alcançar algumas coisas, de querer crescer, para crescer, a gente, há um sacrifício para alcançar, para subir os níveis maiores, para subir de nível, eu entendo dessa forma, talvez você tinha certos sacrifícios, ou tem certos sacrifícios na graduação, talvez no mestrado você tenha que fazer alguns sacrifícios a mais, no doutorado ainda um pouco mais também, então faz parte de um processo de crescimento, mais que você tenha esse ânimo e esse gosto pela matemática e importante também para poder avançar nos seus estudos e dar certo, tá? E não menospreciar a matemática, às vezes, porque eu lembro que a minha avó falava assim para mim, eu falo, quando eu falei que eu ia estudar, ia fazer licenciatura em matemática, ela disse para mim, ah, você vai ser professor de matemática? Sabe, com aquele pensamento às vezes de que, não, um simples professor de matemática e eu acho que a gente dando valor para o que a gente está fazendo, nós conseguimos chegar muito longe também. Isso é importante no que você fizer, na área que você se envolver dentro da matemática, nas diferentes áreas, que você tenha esse ânimo, esse intuito de estar fazendo e fazer o melhor. esse é um pouco do que eu queria complementar, não sei se a professora Rosana já... Essa é uma pergunta de bastantes complementações e pontos de vista, tá? eu queria falar um pouquinho, vai ser rápido, só uma questão que o Marcelo levantou, que ele disse assim, não estude só de maneira superficial, foi, lembro que essa palavra, eu acho isso muito importante, o gosto pela matemática é fundamental tudo isso, mas eu quero dizer assim, que às vezes você estuda, mas muito por cima, não entende os detalhes, às vezes chega meio que decorar, sabe assim, sem entender muito, sabe, eu percebo isso às vezes nos alunos quando a gente pergunta um detalhe a mais e às vezes não está conseguindo responder, porque foi a forma que estudou, então, estude de maneira profunda, aprofunde, entenda, eu sou uma pessoa, eu não sei se vocês são assim, eu tenho, eu gosto de fazer desenho para entender as coisas, sabe, geométrico, para mim faz bem, até se eu for desenhar uma sequência, eu acho bom, uma sequência de pontinhos, quer dizer, claro, cada um tem o seu, a sua forma, não estou dizendo que isso é o melhor não, mas o que eu quero dizer é, aprofunde o seu estudo, não estude apenas superficialmente, só isso. Bom, eu só vou acabar com essas perguntas que estão no chat, agora as perguntas que foram feitas não vai dar tempo de ser respondidas, qualquer coisa eu envio para o Alonso e a Rosana, se eles puderem responder por e-mail, depois eu encaminho para cada um que fez a pergunta. Bom, tem uma pergunta que é do Tiago, quero perguntar para a professora Rosana, quais foram as suas maiores dificuldades para fazer o mestrado em engenharia elétrica, visto que a senhora fez graduação e mestrado em matemática, é possível fazer doutorado em qualquer engenharia, tendo somente feito graduação e mestrado em matemática? Bom, veja bem, no meu caso, o meu doutorado em engenharia, eu fiz pouquíssimas matérias na engenharia mesmo, lá na Unicamp, tá? Muitas matérias eu fiz no próprio Instituto de Matemática, porque lá permite esse tipo de aceite das disciplinas, e eu fiz na engenharia elétrica uma disciplina que era fundamental para mim, que era a teoria dos conjuntos Fuse, que era dada pelo meu orientador, que é um especialista nessa área, entendeu? A profundidade dele é muito grande na área de teoria Fuse, inclusive, ele ia no IMEC também falar sobre teoria Fuse, tá? E as outras disciplinas que eu fiz me ajudaram. Uma outra disciplina que eu fiz foi computação evolutiva, que tinha a ver também com a área que eu ia estudar, que era parte de modelos biológicos, porque estudava exatamente, até o nome, computação evolutiva, estudava exatamente essa parte, lá eu fiz, dentro dessa disciplina, um projeto que foi muito importante, porque eu estudei automato celular, que permite, é uma abordagem computacional, que permite modelar computacionalmente uma dinâmica de população, e foi tudo nessa disciplina que eu aprendi, e até hoje eu utilizo nas minhas pesquisas, entenderam? assim, eu não, lá, permitia muito você fazer disciplinas que tinham a ver com a sua área, tá certo? E, se você, o que eu sei de elétrica, às vezes, é aqueles circuitinhos lá das equações diferenciais, tá certo? eu não tenho esse conhecimento que vocês talvez estejam achando, porque lá na Unicamp, ela é uma universidade muito aberta, e permite esse tipo de abordagem, ele permite isso, tá certo? Então, é, e outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, é, por exemplo, em geral nos concursos, quando pede, por exemplo, doutorado, doutorado em matemática, e também mestrado em matemática, graduação em matemática, tá certo? Então, às vezes, essa mudança aí, pode ser, não ser boa para a sua vida, entenderam? No meu caso, é totalmente diferente, tá? Porque, quando eu entrei na UFO, para vocês calcularem, eu só tinha os créditos de mestrado, é o que exigia no meu concurso, entenderam? Eu já era uma professora concursada na FAMAT, entenderam? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, que eu sempre falo para os meus alunos, né? Sigam certinho a sua formação, porque hoje em dia é muito cobrado isso, não estou dizendo em todas as universidades, mas na UFO, em algumas, certo? A Unicamp, ela é um pouco diferente, às vezes, até no IMEX, se você for lá perguntar a formação dos professores, porque eles vêm já de um período diferente, você vai encontrar muita gente com formação diferente, porque, inclusive, nem havia doutorado em matemática aplicada, tá certo? Se você for ver um pouco aí, isso, vamos dizer, recente, entre aspas, entenderam? Então, era diferente, tá? Só aproveitando aí, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo propaganda da teoria dos códigos que eu trabalho, já que falaram da engenharia elétrica, na minha defesa de tese doutorado, tinha um professor da engenharia elétrica fazendo parte da banca lá na Unicamp, o professor Palasco, Então, não falando da áudio para a gente, uma área boa, teoria dos códigos, que tem tudo que o pessoal da elétrica, eles trabalham também bastante essa parte de sistema de informação, ok? Só isso daí, não querendo fazer propaganda. Certo. É, a Bruna Miranda, opa, é só uma coisinha, é uma coisa que a gente, eu gosto sempre de falar para os alunos, matemática pura e matemática aplicada, essas coisas, elas estão muito juntas, viu, gente? A gente não consegue fazer essa separação assim, tão brusca, você viu o Alonso Contant? O professor da banca dele era da engenharia elétrica que trabalhava com código, percebe como são as coisas? Né? Se você for ver a história da matemática, não havia divisão nenhuma dessa forma, as pessoas tinham um problema e elas partiam para resolver, tá certo? Se usava álgebra, se usava método computacional, entendeu? Isso não importava, né? Tudo era uma coisa. Hoje, não. Logicamente, as coisas foram, as áreas foram crescendo tanto de conhecimento que é necessário nós termos todas essas divisões, né? Desculpa, eu estou falando demais. tem uma pergunta aqui da Bruna Miranda, qual é o tempo máximo de duração do mestrado? Deve ser qual o tempo que tem para formar, acho que é isso, né? 30 meses, né, Alonso, né? É isso, os 24 meses são dois anos e, eventualmente, de forma justificada, pode ser adiado mais seis meses, então, o tempo máximo é de 30 meses. Certo. A última pergunta agora, já existe data para o próximo curso de verão no FAMAT? Ainda não, não existe, ainda não existe e é muito difícil porque nós não sabemos como é que vai estar a situação, não sabemos nem, daqui do meio do ano também, nós não sabemos como é que vai ser, e como é que vai ser o processo seletivo, como é que vai ser, mas, algo que é bom, como eu falei para vocês, olhe na página do Pepe Mate, se você se inscrever, lá na nossa página do Facebook, então, vocês, cada vez que eu colocar alguma coisa, vai aparecer no Facebook de vocês também, sobre os processos seletivos, então, geralmente, nós colocamos todas as informações que vão saindo do nosso programa lá no Facebook também, tá bom? Para ficar atualizado, assim, na nossa página do mestrado, também nós colocamos essas informações. Certo. Tem um comentário que o Marcelo fez que eu gostaria de ler ele. Ele fala assim, gostaria de destacar que temos aqui hoje alunos convidados de outras universidades do Brasil. Na condição de doutor do PET, matemática pontal, agradeço a participação de todos presentes nessa rede de conversa. Certo. Bom, então, vamos para nossas considerações finais, né? Antes do Alonso dar rodando as suas considerações, eu gostaria de me coordenar. Só um minuto, o Paulo Henrique, ele disse que fez uma pergunta e eu acho que acabou pulando. Você poderia ver a pergunta dele? Se eu não me engano, ele perguntou se topologia e análise funcional era a mesma coisa. Não, Paulo, se for essa pergunta, a resposta, assim, direta, não são a mesma coisa. Usa-se topologia em análise funcional e talvez um pouco menos de análise funcional em topologia, porque topologia talvez seja mais geral como área de conhecimento. mas eu vou deixar, se não for essa pergunta, Paulo, o Matheus vai ler a sua pergunta e o Alonso e a Rosana podem complementar. Eu estou dando uma resposta muito, muito simplista aqui, tá? Até mesmo porque eu sou topólogo, então, estou usando a prerrogativa de ser da área para te responder isso. Você é o especialista aqui na área, não? Para poder responder essa pergunta. Ok, então, foi respondida. Cortou a sua fala? Você poderia repetir? E você é o especialista na área para poder responder essa pergunta entre topologia e análise funcional, não? Ah, bom, talvez precisasse do Vinícius aqui para fazer o contraponto, que ele é o especialista em análise funcional, né? Mas as duas áreas são belíssimas, é como eu disse, a topologia é uma grande área, então, dentro da grande área você vai poder especializar, como apareceu no vídeo, porque tem teoria de foliações, tem topologia algébrica, tem a topologia conjuntista, que não me parece que é o caso aí do Berlândia, mas ela está permeando por todo, todo o assunto matemático um pouco mais complexo, tem teoria conjuntista, topologia conjuntista, tem topologia diferencial, e outras áreas da topologia aí mais recentes, então, é uma grande área. A análise funcional também, cada dia mais, ganha mais corpo, mas eu entendo que a análise funcional tem uma coisa um pouco mais focada, né? Em espaços vetoriais normados, e aí quer estudar completude desses espaços, né? Eu diria que a análise funcional, mal falando, né? Eu não sou especialista, seria uma álgebra linear em dimensão infinita com muitas pitadas de análise em cima. É isso. Matheus, com você. Certo. Eu gostaria de pedir as considerações finais do nosso coordenador do curso de matemática aqui do INSEMP, e depois o Alonso e a Rosana podem fazer também, se o Marcelo também quiser fazer alguma consideração, daí eu vou e fecho a atividade. Pode ser? Bom, eu gostaria de agradecer o PET matemático do Marcelo pelo convite. Eu fiquei muito grato pelo convite, foi legal. Aí eu vou fazer uma brincadeira com o Alonso e a Rosana. Na verdade, eu tenho vários amigos aí na FAMAT, né? A gente já se encontrou aí, principalmente o Alonso, né? E o Jean, o professor Jean, está pegando no meu pé e fala que a gente não manda os alunos para vocês, né? Mas, ó, tá vendo? Olha, só foi vocês virem fazer, já estão perguntando quando vai ter o curso de verão. Então, na verdade, vocês fizeram uma boa propaganda, tá? Foi bem legal, uma boa, um bom recorte do programa, né? Aliás, olha, vai ser bem legal o seu doutorado aí, Alonso. Olha, você pode ter certeza que a gente está torcendo, né? porque, apesar de ser dois cursos de matemática, mas somos ufo, né? Então, a gente tem muito orgulho do programa de vocês, tá? Agradeço a presença de vocês, de vocês e da Rosana, e obrigado a todo mundo, né? E posso ter mais conversas sobre essa, foi legal, né? Aí vamos pensar em uma conversa quais são as maiores dificuldades da pós-graduação e a gente vai contando que nem essa essa salinha do IMEC, eu passei um ano lá, eu lembro. Eu era um que saía meia-noite também. Só que, engraçado, eu deixava mais gente para trás do que vocês. Eu deixava um, eu deixava mais gente. Enfim, obrigado, gente. Valeu, Alisson, Marcelo aí, que está, Marcelo na coordenação do PET, Alisson em proteção do curso, muito boa essa iniciativa, muito boa aí para o Matheus, Beatriz, parabéns por essa iniciativa, é algo, algo importante para os alunos da graduação conhecer um pouco mais o mestrado e eu, tanto como eu, como a Rosana, a gente, vocês podem mandar e-mail para a gente tirando algumas outras dúvidas sobre o programa, sobre a forma de entrada, bom, a gente está acessível a essas questões, a essas perguntas sem nenhum problema, tá? Muito bom, foi legal essa conversa aqui, espero ter tirado um pouco as dúvidas de vocês, ter colaborado um pouco com vocês, já deixo de antemão que eu tenho contato dos coordenadores aqui de Minas Gerais, onde tem os outros mestrados, caso vocês queiram, que eu ajude vocês nesse contato com eles, estou à disposição também, nós estamos querendo, aproveito também, essa notícia é de primeira mão para vocês também, estava até esquecendo, esse ano nós vamos organizar justamente com os coordenadores das universidades que têm mestrado aqui em Minas Gerais, a primeira rede mineira, a ideia é que a gente quer chamar pesquisadores de todo Minas Gerais, até aqueles lugares longe que você não imagina que é de Minas Gerais, de lá também, a gente está querendo organizar esse evento que vai ser em setembro, onde vai ter palestrantes de todas as áreas, uma oportunidade de conhecer a matemática, o objetivo principal desse evento é conhecer a matemática que está sendo feita em Minas Gerais, tá, então, já deixo para vocês o convite, nós não temos ainda a página do evento, mas estamos na organização desse evento, futuras informações vamos colocar lá no site, na nossa página também, e para vocês conhecerem um pouco mais da matemática aqui de Minas Gerais, tá, isso vai ser uma semana muito boa, gostaria também de incentivar as meninas aí a se envolver bastante na matemática, tanto matemática, eu falo matemática abordando as duas, não, professora Rosana, tanto pura como aplicada, vai se incentivar bastante as meninas aí nessa carreira de matemática que continuem, que é muito bom, eu gosto, eu sou suspeito de falar, mas eu sou apaixonado pela matemática, e, inclusive, agora, em janeiro, comprimos oito livros de matemática, para ler, estou lendo, até meus filhos já começaram a ler, olha aqui, minha filha, de sete anos, já leu um livro de matemática agora, estava até gostando, então, é algo muito bom, quando você faz com paixão, você chega muito longe, tá? Então, deixo aí, também, para os meninos do PET, precisando aí, para as próximas coisas de conversa, dos outros mestrados aqui em Minas Gerais, se eu posso ajudar vocês a fazer o contato, tá bom? Um abraço a todo mundo, bons estudos, e Deus abençoe a todos. Eu vou, então, fazer algumas considerações rápidas, né, aqui, para finalizar. Primeiro, agradecendo muito ao Alonso e à Rosana, por estarem representando aqui hoje o programa de pós-graduação mestrado em matemática da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, como o Alisson colocou, somos todos UFO, o Alisson fez uma brincadeira de que é muito cobrado, que mandamos poucos alunos para Uberlândia, isso precisa ser colocado em perspectiva, né, primeiro que não formamos tanto quanto gostaríamos de formar, essa acho que é a primeira coisa que precisa ser dita, e depois, porque a gente sabe que como o Alonso já destacou, existe uma política de redução, né, de bolsas aí nos últimos anos, e a gente sabe que quando o aluno não tem a certeza da bolsa, então ele precisa partir para outras oportunidades. Meu conselho muito sincero para os alunos aqui do campus é o seguinte, você tem que fazer, se você quer fazer pós-graduação, faça inscrição em todos os lugares que lhe for possível fazer a inscrição, e uma vez aceito, aí você faz a decisão de qual daqueles lugares é o mais adequado para a sua realidade, para você cursar. Eu acho muito perigoso aquela estratégia do aluno do tipo, ah, eu quero um mestrado só lá na USP de São Carlos, se não for na USP de São Carlos, eu não quero mais em lugar nenhum. Me parece um pouco imaturo esse tipo de pensamento. É preciso entender que nem sempre as condições vão permitir que a gente vá linearmente atrás do nosso sonho. Às vezes é preciso fazer uma curva aqui, outra ali, mas o importante é ter uma boa formação no final das contas. Muitos outros alunos, nós temos aqui o bacharelado e a licenciatura, alguns falam o seguinte, não, mas eu estou fazendo o bacharelado em matemática porque eu quero fazer concurso, ou eu quero trabalhar na indústria, ou eu quero abrir uma consultoria, não estou muito interessado nessa parte acadêmica. Pode ser, é uma possibilidade, mas principalmente os alunos aqui do campus, nas últimas edições de eventos que a gente faz, a gente traz esse pessoal da indústria, da consultoria, e se vocês bem observaram, vocês vão ver que todos eles têm pós-graduação. Então, donos de consultoria e matemática, matemáticos que estão trabalhando na indústria, dificilmente eles param só na graduação, eles vão fazer a pós-graduação em matemática pitada, ou às vezes na pura, ou na estatística. Então, a pós-graduação tem que ser lida como a Rosana bem colocou, faz parte ainda da formação, vamos dizer assim, é a cereja do bolo para uma boa formação. Então, fica aqui, né, o meu conselho, se você pode, faça, vá atrás de um mestrado, tá? E uma das oportunidades que nós temos é o mestrado aqui da Faculdade de Matemática em Uberlândia, na UFA. Eu queria agradecer muito os presentes, eu disse que tem alunos de outras universidades do Brasil e esse estreitamento foi possível no ano passado, quando nós fizemos um evento comemorando os 10 anos do PET, e nós conseguimos fazer, até para participar das mesas redondas, alunos da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Amazonas, trouxemos gente da Unesp, de São José do Rio Preto, da UFTM de Uberaba, e, para minha surpresa, e eu fico muito grato com isso, os laços que foram feitos naquele momento estão cada vez mais fortes e esse pessoal está participando aqui conosco, então, muito satisfeito de vê-los aqui, quero, queremos continuar essas parcerias com vocês, nas próximas semanas, outras atividades aqui do programa Caminhos da Pós-Graduação serão realizadas, convidando coordenadores de outras universidades do país, e o convite já está sendo estendido para que vocês continuem participando aqui dessa atividade organizada pelo PET, uma atividade pensada pelos alunos, pensadas aí pelo Matheus, pela Beatriz e por outros PETianos, o doutor basicamente só assinou, ficou muito surpreso com essa proposta, muito encantado, eu acho que os meninos, a equipe toda do PET está de parabéns, então, meu reconhecimento aqui, e novamente, meu muito obrigado ao Alonso, à Rosana, ao Alisson e a todos os que estão presentes aqui hoje. Eu devolvo a palavra aí à Beatriz ou ao Matheus para eles fazerem o encerramento. Professora Rosana, você gostaria de fazer suas considerações finais? Acho que faltou você, né? Sim. Bom, perdão, Rosana, eu passei na sua frente, que deselegância da minha parte, me perdoe, mas melhor deixar com você do que comigo, tá, Rosana? Me perdoe. Eu achei muito bom. Marcelo, que coisa, Marcelo, você está fazendo passar vergonha, hein? É, estou fazendo o curso passar vergonhaço, quando eu vou ter que conversar. Rosana, a palavra é tua, desculpe. Bom, gente, o Alonso falou que ele comprou oito livros nas férias, não foi isso? Ele esqueceu de comprar esse aqui, gente, o meu, tá? É, agora estou fazendo propaganda do meu, Biological Models via Interval Type 2, fase 7. É, Rosana e Ana Maria, Bertone, saiu agora, fevereiro, 2020. Está quentinho, o nome saiu da padaria, está quentinho. Aqui, na página do PP Marte, tem até a propaganda lá, tá? Quis fazer, porque nós temos que fazer propaganda da nossa área e contar o que a gente faz. Eu acho que nós temos que mostrar nossas atividades, o que a gente tem desenvolvido, e eu gostaria de deixar para os alunos essa seguinte mensagem, continuem estudando, na área que vocês gostam, tá certo? Eu acho que a gente tem que continuar. Um professor, mesmo que seja aí, ó, no ensino médio, fundamental, vamos estudar, vamos continuar sempre nos atualizando. É muito importante, né, e o pessoal aí também que vai para a pós-graduação, eu acho que a gente tem que ter em nós o seguinte, a gente vai conseguir, nós vamos lutar e chegar lá. Estou dizendo isso para vocês porque esse livro era um sonho meu, tá? Era um sonho ter um livro na Springer pela SBMAC, que é a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Era um sonho e eu pude realizar agora, tá certo? Quer dizer, então, e nós vivemos, gente, de sonhos, não tem jeito, a gente cresce à medida que a gente sonha. Você sonha e você corre atrás e chega lá, tá? Essa é a mensagem que eu posso deixar para vocês. Gostei muito de participar, fiquei muito feliz, agradeço muito aí os petianos, todos os alunos que participaram, o Marcelo, o Alisson, o Alonso, pelo convite para mim estar aqui, tá certo? E, ó, esperamos vocês lá no PPMAT, tá? Essa é a minha mensagem. Obrigada, viu? Bom, então, em nome do PET Matemática Pontal, eu quero agradecer muito ao professor Alonso e à professora Rosana por terem aceitado o convite de administrar a atividade hoje. Gostaria de agradecer muito a participação do nosso coordenador de curso, professor Alisson. gostaria de agradecer também ao professor Marcelo pela participação e todos os demais alunos. Muito obrigado mesmo por terem participado. Bom, então, é isso. Esperamos vocês na nossa próxima atividade. Grande abraço. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Boa tarde, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.